Este programa contém linguagem ou cenas consideradas chocantes. Olha a caneta brisando. Opa! Querido papai do céu, hoje eu só quero Cristiano Ronaldo e Delete. Amém! Mas que porra é essa? Vamos que vamos, neném! E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é mais inscrito, meu parceiro, toca aqui. Toca aqui porque você já falou, como eu falo sempre, vocês são os melhores inscritos do mundo. Galera, vamos naquela metinha básica de 2 mil likes porque eu sei que vocês conseguem, porque todos os vídeos vocês conseguem bater 2 mil likes, tá ligado? Então, vem comigo. Galera, o negócio é o seguinte, temos algumas novidades aqui, mas só que eu já vim direto para o PES Hub, tá ligado? Vim direto para a gente já não perder muito tempo aqui. Então, vamos lá, rapaziada. Todo mundo já sabe aí que vê aí os empresários especiais aí do Napoli e também da Juventus, né? Então, vamos aqui para a gente ver logo essa bagaça aqui. Vamos primeiro do Napoli para a gente ver quem compensa aqui do Napoli. Quem? Só o Cole Balik, chegando a 96. Hum... O Ensin também compensa também. Cara, para falar bem a verdade para vocês, rapaziada, eu não vou nem abrir isso aqui, velho. Não sei vocês, tá? Mas comenta aí se vocês vão abrir um desses empresários aqui. Eu acho que não. Eu acho que vocês não vão querer gastar moedas aqui. Eu não vou gastar. Estou tranquilo. Mas aqui, meu amigo, com certeza vocês irão querer, né, velho? Então, temos aqui Cristiano Ronaldo over 100, meus amigos. Será que está bom ou você quer mais? Over 100. Ele está aqui, né? Nível tipo C aqui, mas, mano, é um monstro. E também temos aqui o Delete, que chega a 100 também, né? Imagina se nós conseguimos tirar esses dois. É muita mitagem, mano. Na verdade, todos aqui das Juventus aqui são bons, né, cara? Temos aqui o Pianite, que chega a 97. O Ramsey, 95. O Quadrado, acho que é um dos mais fraquinhos, né? Junto com o Danilo ali. O Danilo, cara... O Danilo me interessa, velho. O Danilo também me interessa. O Dybala a gente já tem, né? Então, Deus me livre, passamos longe. Na verdade, galera, eu vi aqui uns quatro youtubers, mais ou menos. E mais dois amigos meus aí. Todos, todos tiraram o Dybala. Se você tirou o Dybala, comenta aqui. Fala, Negrete, eu tirei o Dybala. Todo mundo está tirando o Dybala, velho. Parece que é uma saga aí, velho. Então, beleza, rapaziada. Quem nos interessa aqui, então? Cristiano Ronaldo, Elite. E o resto que vem já está valendo, tá ligado? Então, tipo assim, Dybala, quero passar longe. E, mano, acho que o Danilo ali me interessa. O Danilo, eu gosto dele, é um bom lateral. Certo? Acho que é só isso aí. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos juntos aí, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o PES Mobile. Temos a volta também do Open Challenge, né, rapaziada? Muito legal. Então, está aqui. Ganha premiação em dobro. Muito bom. Isso aqui eu sempre jogo. Eu gosto bastante de jogar isso aqui. Esperar carregar aí, né? Ai, Deus. Então, está aqui, rapaziada. Premiação em dobro. Então, eles vão dar 50 mil. Aí, mais 50 mil. E mais 50 mil GP. Da hora. Muito top. Isso aqui a gente vai finalizar em vídeos aí essa semana. O Rock and Challenge já terminou, já participou, já ganhamos o prêmio. Também temos aqui a Match Day, rapaziada. O Match Day está aqui. Show demais. Vamos ver quantos que vai vir aqui. Vai dar preparadores. Muito bom. Gostei. Dois preparadores especiais. Um gold ball aí. Bola ouro. Vamos ganhar aí nossas 40 My Clubs. Aí, depois, mais 5 mil GP. Mais dois preparadores especiais. Depois, mais 40 My Clubs. Certo? Toque de habilidade. A aprimoração de posição. Muito legal. E depois, mais 120 My Clubs. Então, totalizando aí, basicamente, a gente vai ganhar 200 My Clubs. Muito top. Muito legal. É isso aí, rapaziada. Gostei. 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 Bacana. Não é aquele tudo. Tudo mais está valendo, né? Está ótimo. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos contratar aqui. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos lá, meus neném. Vamos lá, porque hoje o bicho pega, meu parceiro. Hoje, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aqui, tá? Nos comentários, que eu quero saber. Para você fazer uma inveja para os amigos, né? Eu tirei o Cristiano Ronaldo. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui no Cristiano Ronaldo, rapaziada. Vamos ver como é que está aqui já. Eu esqueci de ver, né, rapaziada, lá qual... Negra de esquecer, mano. Negra de esquecer. Mas a gente pode ver por aqui. A gente vê por aqui, ó. As especificações. Meu amigo, que isso. Cristiano Ronaldo é muito roubado, mano. Mas ele vale, né, galera? O robozão vale. Temos aqui também o Delete. Delete monstrão. Monstrão mesmo. Eu acho que compensa bastante esse jogador. Eu acho ou não? Tenho certeza. O meu chega a 99, mano. Meu Delete. Caraca, olha só. Gostei. Muito bom. E também o Pianite, né? Que é o segundo melhor aqui. Tem um de bala também. De bala também é bom, mano. De bala é top também. Vamos ver rapidinho aqui o Pianite. Aí, ó. Pianite. Controle de bola. É... Bola parada. 95. Muito bom. Eu gostei, cara, do Pianite. Beleza, meus amigos. Então, vamos lá. Música de suspense. Porque hoje eu quero o robozão, pai. Mano, hoje eu quero o robozão. Música de suspense. Vou fazer minha última oração aqui. Porque eu quero o Cristiano Ronaldo. Mano, se eu tiro esse Cristiano Ronaldo, neném? Se eu tiro. Oh, my God. Vamos que vamos. Música de suspense já tá rolando. Ai, ai, ai. Vamos lá, Konami. Ajuda a nós. Hum. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Mano. Se eu falar pra tocar a música, é porque é pra trocar a música. Pra trocar, não. É pra tocar. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vem, camisa 7. Vem. 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 Eita, rapaz. Será que eu vou colocar o óculos ou não? Será que eu vou colocar o óculos perna direita? Mas não é. É o quadrado. Obrigado, Konami. Obrigado. Obrigado. Meu Deus do céu. Que bosta de jogador. Que lixo. Olha o que eu vou fazer com o teu quadrado. Apesar que eu não vou... Mano, eu não vou dispensar o quadrado porque depois a gente vai disputar o... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Quem nós tiramos? O quadrado. 91. Eu não gosto do quadrado, galera. Eu não gosto. Ai, meu Deus do céu. Vamos contratar agora por aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mais um giro, hein? Robozão, robozão. Robozão ou delete? Um dos dois. Vem. Vem. Não venha repetido. E o de bala também não, hein? Olha aí. Vai tocar música? Vai tocar música ou não? Olha o óculos preparando. Olha o óculos preparando. Perna direita. De novo, cara. Não. Pô, cara. De novo, cara. Pô, cara. Não dá, galera. Não dá, galera. Não, 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 não. Você tá de brincadeira comigo, velho. Não, 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 não. Para com isso, brother. Para com isso. Mano, olha o que eu vou fazer com o teu quadrado. Olha o que eu vou fazer com o teu quadrado. Olha, olha o que eu vou fazer. Vai cagar. Ah, some daqui, rapaz. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Cara, não tem como não ficar revoltado, meu parceiro. Dois quadrados, velho. Mano, se vir mais um. Se vir mais um quadrado, juro para vocês. Mano, olha, mano. Nossa, velho. Que raiva, brother. Que raiva. Vai. Último giro. Música de suspense. E não dê risada na minha cara. Por favor, seus otários. Está aí, né? Está aí, né? Fenda, velho. Vai. Vai. Último giro. Pela, ó. Perno à direita, hein? Eu quero perna à direita, mas eu não quero perna à direita morena. Eu quero branquinha do Cristiano Ronaldo. Vai. Ai, que delícia. Vai. Mano, se vir mais um quadrado, meu parceiro. O bagulho vai ficar louco. De dó, ó, ó. Ó. Música de suspense. Para. Me ajuda aqui. Ele está maluco? Eu só pirei outra vez assim na véspera do meu casamento. Aaaaaaah. Falou pra vocês. Até outra vida. Konami, eu vou pegar vocês aqui assim, ó. Vou pegar você aqui, ó. Aqui é a tua cara, tá ligado? Eu vou pegar... Não tem como... Não tem como, cara. A gente compra My Clubs? Eu vou fazer reembolso nessa porcaria agora. Vou fazer. Vou fazer reembolso nessa porcaria agora. Porque a gente compra My Clubs para vir essas porcaria de jogadores aí. Ah, vai cagar, velho. Vai cagar. Eu vou fazer reembolso. Eu não quero nem saber, meu parceiro. Eu não quero nem saber. A gente gasta, a gente gasta 40 reais para vir essas porcaria de jogador. Dois quadrados e um goleiro lixo. Ah, vai cagar, velho. Vai tomar no... Fico revoltado, galera. Fico revoltado, mano. Fico revoltado. Bom, seguinte, galera. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Comenta aqui, quero saber. Beleza? Mano, eu até pensei. Falei, mano. Vou fazer uma gameplay da hora. Vou tirar um Cristiano Ronaldo. Vou tirar um Delete. Só para a gente ver como é que funciona. Aí vem essas porcaria aí. Agora eu vou fazer gameplay. Nossa, como é que funciona o quadrado? Ah, vai cagar, velho. Ah, vai cagar. Você é louco? Como é que vai funcionar o quadrado? Vai, 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 vai. Ah, como é que funciona o goleirinho da Juventus? Ah, vai. Dá a minha hora de bunda, rapaz. Falou, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Falou, abraço. Fui. 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 Fui.